Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael, professor na área da educação, da pedagogia, formado em gestão escolar e coordenação. Sou professor do estado de São Paulo e hoje eu queria falar um tema com vocês aqui, referente à gestão democrática nas escolas. Então, o que é essa gestão? É uma gestão compartilhada com todos os membros da escola. Então, equipe gestora, professores, grêmio, representante dos alunos, comunidade, pais, funcionários, participam da construção coletiva da escola. Então, todas as decisões que elas são tomadas ouvindo, deixando as pessoas participarem, trazendo as suas colaborações dentro da lei, dentro das diretrizes, para fazer uma escola justa, participativa, que atenda aos anseios da comunidade, que tenham aí conteúdos relevantes para o desenvolvimento social, desenvolvimento daquela comunidade, que as pessoas possam estudar, ter um espaço democrático, público, utilizando da melhor maneira possível os recursos que são destinados à educação. Então, a gente pode ter uma visão democrática de como uma gestão pode ser feita. Então, esse tema de gestão democrática, ele é muito importante. É um conhecimento estratégico aí para quem quer desenvolver uma boa escola, uma escola compatível com os anseios modernos, que dentro de uma qualidade de ensino. Então, é isso, gente. Passei uma informação importante hoje, que fortalece aí os seus conhecimentos da educação. Um grande beijo aí para todos e até o nosso próximo tema.